Olá pessoal, eu sou o JP e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Família Maracosta JP. E pessoal, como vocês já sabem, já faz um tempinho já que a gente se mudou aqui para os Estados Unidos, né? Então, nossas placas do YouTube, placas de 10 milhões, 1 milhão e acho que até algumas de 100 mil ficaram lá no Brasil ainda, né? E tem uma prima minha que tá viajando pra cá, ou seja, eu tô parejando em dar uma surpresa pros meus pais pra minha prima vir aqui com as placas do YouTube. Então, na verdade, eu tô morrendo de medo, entendeu? Porque meus filhos já vieram aqui no Brasil algumas vezes e já tentaram levar essa mala, mas eles ficaram um pouco com medo porque o pessoal no aeroporto, eles não são nem um pouco cuidadosos com as nossas malas. E a Tia Carol também viu um pouco de trauma com esse lance de estrave de mala, mas vamos ter fé que isso vai dar certo. Não se preocupe, Vitória, que eu estou confiante que hoje vai dar tudo certo. Mas antes, já deixe seu like, se inscreva no canal e bora lá! Então, as malas aqui já estão prontas, as placas todas separadas direitinho aqui. Aqui tem outra praga aqui embaixo também, ó, se dá pra ver. Enfim, tá tudo certinho aqui, espuma pra não quebrar. E é isso, né? Vamos ver se vai dar certo. Partiu o aeroporto, ó. Tudo bem, todas as malas? Gente, vocês não sabem pra gente que eu tô passando aqui, entendeu? Eu já tô, são 9 horas. Meu voo sai 10 horas. O embarque encerra 9h40. Eu ainda tô aqui despachando as malas. E eu tô aqui toda me treinando que posso perder o voo. As malas aqui, ó, esperando pra serem despachadas. É isso, tô muito atrasada, ainda tenho que passar pelo raio X. É isso, torço pra dar certo. Pessoal, chegou a hora. A Vitória está embarcando agora. E ela vai ficar as próximas 24 horas voando. E, pessoal, será que as malas vão chegar? Ou pior, será que elas vão estar vivas? Ai, meu Deus, não deveria ter feito isso. Mas agora é só esperar e ver se vai chegar tudo certo, né, pessoal? Porque a gente não tem a melhor história viajando com malas, né? A última vez que a gente viajou fora do país, vixi, ficamos 3 meses sem mala, pessoal. Gente, sério, esse aeroporto de Manaus é um total deserto. Juro, só tem eu aqui. Só eu. Tô até com medo de ficar sozinha. Sério, eu vou mostrar pra vocês. Então, gente, tô vindo pegar o próximo avião pra outra conexão que eu vou fazer, Miami. Tô muito cansada, fiquei aqui 12 horas de Manaus. Tô exausta, eu não consegui dormir. Tipo assim, nem podia, nem posso dormir. Porque se você pisca o olho, alguém pode botar alguma coisa na sua mala, pode acontecer alguma coisa. Então, nem consegui dormir. Tô igual um zumbi aqui. Cheio de olheira, ó. Vou mostrar pra vocês a fila que tá pra fazer o embarque. Olha só a fila pra entrar no avião. Sendo que todo mundo vai entrar. Agora, eu tô bem aqui sentada esperando. Então, já saí da alfândega, já passei pela entrevista. Agora eu vim aqui pegar as malas que eu tenho que redesfaxar pra Luan. Só que, eu só achei uma até agora. Vai ser aqui. E justamente a que tá com as placas não chegou ainda. Olha, será que foi extraviada? Justamente a que não podia ser. Cara, tem que ser muito tazá. Sério. Vamos esperar pra ver, né? Uma hora depois... Cara, se essa mala não for achada, eu tô... Acabou minha vida. Eu tô até vendo o que eu quero falando no meu ouvido. Alguns momentos depois... Gente, finalmente consegui achar a mala. E ela veio meio, ó. Veio meio coisado, ó. Meia amassada dos adesivos. Será que aconteceu alguma coisa com a de placa, gente? Eu tô meio preocupada, porque a mala tá meio amassadinha. Se essa placa quebrou... Meu Deus. Tô até vendo já. Então, já tô a caminho da casa dos meus tios. Vou chegar de surpresa. Só o JP sabe que eu tô indo. E a minha maior preocupação agora são as placas, gente. Será que deu tudo certo? Será que elas estão intactas e se quebraram? Olha, só sei que se acontecer alguma coisa com elas, eu tô frita. Ah-oh. Agora é a hora da verdade, gente. Vamos ver. Pai, mano, aí! Tem visita pra gente, vem! Oi, Vitória. Como é que foi? Oi, filha. Que saudade. Que saudade. Vou pegar as malas. Os papéis tem mesmo? Será que estão, viu? A gente já sabe, né? Tia Carol, Tio Gui, Maria Clara. Olá. Ah, Vitória? Ué, que é isso? O que é? Como assim? Vitória, o que é isso, cara? O que? Tu tá vendo com a Vitória que não me falou nada? Não, tu sabe... O que que negócio é esse, cara? Como é que tu vai falar aqui? O que é isso, Vitória? Duas malas, cara! Vem cá, minha, como é que tu aparece assim? Maria, o que tá aí, Maria? Gente, como assim? Tu não tá... Tu nem falou nada que me falou, cara, Maria. Se tu chega, depois de amanhã já era. A gente tava viajando pra neve. Ih, mas eu já tô combinando, ó. Olha, que lindo que tá fazendo aqui! Oi! Combinou com o João Pedro, né, João? Foi combinado com o... Tu tá sabendo disso, ô, João Pedro? Que a Vitória vem pra cá? Aham. E, mãe, a surpresa maior não é a Vitória ter vindo. É o que ela trouxe do Brasil pra gente. Ô, João, pera aí, né? A mala não é mais importante que eu, não, né? Gente, presente! Uau! Surpresa! Deve ter sido chocolate. A Vitória sabe que eu amo chocolate no Brasil. Seja o que tem aqui, já deve estar quebrado. Não tem que ter não. Gente, será que tá quebrado? Caramba, Vitória! Tomara que esteja viva, né? Viva o que é um cachorro? Garço! Papagaio! As marcas do YouTube! Caraca, nossas placas do YouTube! E, olha, foram inspecionados pela Receita Federal Americana, gente, olha! E, ó, a Martop chegou também, ó! 10 milhões! Caraca, nossa placa de 10 milhões! Aí, gente, chegou a nossa tão sonhada placa de 10 milhões que tava no Brasil há quantos anos! Gente, ela é meio pesada! Isso é uma placa de 100 mil antiga, porque as nossas são diferentes. Isso aqui é raridade, ó! Poucos youtubers têm uma placa de 100 mil das antigas. Ai, me foram! Não acredito que tu trouxe minhas placas! Gente, eu nunca tive coragem de trazê-las no Brasil, porque eu morro de medo de perder mala em aeroporto. Eu queria ver a cara do pessoal da área de segurança de aeroporto olhando uma mala cheia de placa. Eu creio que eles arrombaram a mala pra poder ver. Contra a banda de placas. Agora eu vou apresentar pra vocês as nossas placas. Essa daqui foi a primeira placa do canal, 100 mil da Maria Clara JP. Depois, 1 milhão da Maria Clara JP. Gente, essa placa é muito antiga. Quem faz 1 milhão agora não recebe mais essa placa. Recebe essa daqui. Essa daqui é só pra YouTube raiz, que já tá, ó, 8 anos. Meu orgulho, né, gente? Então, ó, temos 1, 2, 3, 4 placas de 1 milhão. Maria Clara JP. Família Maria Clara JP. Maria Clara JP em espanhol. Pra quem não sabe, nós temos um canal espanhol também. E essa aqui, Maria Clara JP Game. Maria Clara JP Game de 100 mil. Essa aqui é de game, 100 mil e 1 milhão. Essa aqui é a placa de 100 mil do canal espanhol. 100 mil do canal família. E, ah tá, tem esse aqui que é o nosso canal mais recente, que é o Mundo Maria Clara JP. Que é onde a gente posta os melhores vídeos do canal Maria Clara JP. E por último, e mais importante, ai minha queridinha, 10 milhões de inscritos. Nossa placa da Maria Clara, do JP, da família e de todos vocês. Todos vocês que são inscritos no canal, essa placa também é de vocês. Muito, muito, muito obrigada. Vitória, o que interessa vai ver? Mais uma surpresa pra vocês. O que é? Ah, tem um pouco de tudo. Tem uma mistura de várias coisas. Tem foto, tem lembranças. Tem muitas coisas. Caraca, mas isso aqui foi lá na nossa viagem, de 2018. Nossa, olha isso, gente. Todos os meus álbuns de fotografia que ficaram no Brasil. Olha só. Isso aqui é a minha foto no meu aniversário de 5 anos de idade. Caramba, gente. Um verdadeiro tesouro. Ai, Vitória, obrigada. Minha sobrinha linda. Isso aqui é o álbum de fotografia dos... É de um aninho do JP. Foi do Cocoricó. Olha só, Gilson. Não tinha um cabelo branco. Vai reparar logo no meu cabelo. Ele vai falar assim, o João Pedro era bonitinho. A gente fez o Cocoricó. Não, ela vai falar do meu cabelo. Olha o Gilson aqui, gente. Não, olha o JP, gente. Que fofinho, baladinha. Que fofinho, olha lá. Sempre vicudinho. O João Pedro era coisinho mais fofo. Você escreveu a data errada do meu nascimento. Cadê? Não. É dia do primeiro mês. Primeiro mês. Primeiro banho, alguma coisa assim, filha. Não, acho que é... Caiu do bebê... Nossa. Caiu do bebê com fogo. Como é que é a vida? Eu resistava. Caiu do bebê com fogo. No dia 24 de agosto. Eu caí do bebê com fogo. Seis dias? Eu pensei que ela tivesse uns 15 dias. Seis dias de vida, ó. Resistando. Eu lembro, eu lembro dessa idade. Gente, dia da semana e data. Sábado 20 de agosto de 2011. Gente, não é minha data de nascimento. Sério, amor? Meu Deus, que vivo. Não é minha letra. Não é minha letra. Escolheu. Meu aniversário é 18 de agosto. Tava 20 de agosto ali. Peraí que eu vou achar. Gente, como o segundo filho sofre. Aqui, ó. Primeira fotografia. Deixa eu ver. Ih, eu já falei, ó. E essa fotografia que a gente não foi eu. Então é isso, gente. Muito obrigada, Vitória, por ter trazido as nossas placas, as nossas recordações do Brasil. E muito obrigada a todos vocês que assistiram esse vídeo até o final. Um super beijo. Se inscreva, deixe seu like. E até os próximos vídeos. Tchau. 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 Tchau, tchau.